Olá, meu nome é Denise do canal Nova Era. Vou passar mais uma mensagem de luz. Se gostar, siga o nosso canal e dê um joinha. Gratidão. Arro! Estamos no caminho de uma nova era, era da compreensão, era de dar e receber, ser grato e salutar. Talvez você já viva nesta era, mas muitos ainda não. Portanto, viva da melhor forma, sabendo que vai melhorar ainda mais. Pois se ao seu redor está melhor, você também vibra melhor. Cuide da sua alimentação, coma mais produtos naturais que possuem alto grau de vibração e abandone os embutidos, pois somos energia e vibração. O amor e a paz são instrumentos do coração. Você é tudo isso em vibração. Gratidão. Arro!